Oi, meninas do meu canal! Lindo, 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 lindo. Olha, meninas, que chegou pra mim. Esse daqui é o meu vídeo de comprinhas. Mas já vai colocando sua joinha, tá? Vamos, vamos, vamos pra um mil cá, tá? Vocês vão me falar se vocês vão gostar, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu comprei, eu comprei, aqui é o canal da Adriana, tá? Artes Crochê, tá bom? Comprei, lindo, 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 lindo. Ai, eu tô apaixonada, ó. Eu tô apaixonada, apaixonada por esses barbantes peludinhos, tá? Da marca Barbantes Pelino, né? Do Barbantes Pires, tá vendo? Barbantes Pires. Depois eu vou deixar o contato deles na descrição do vídeo, tá bom? Vocês que estiverem, olha que cores vivas, meninas, que lindo, vivo, muito lindo, amei, amei, amei essas cores. Ó, eu comprei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá vendo? Doze cones eu comprei. Aí eu vou tá falando pra vocês no final quanto que foi, tá? E eu vou tá mostrando agora cada um e as cores, tá bom, meninas? Eu sei que vocês gostam desse vídeo. Compartilhe com suas amigas, tá? Nos status, no Instagram, em todas as redes sociais que vocês tiverem, no Facebook, compartilhe aí. Se vocês tiverem gostando, comentem também, tá? Se vocês vão gostar desse vídeo. Eu sei que vocês amam, amam os vídeos de comprinha. Eu comprei diretamente da fábrica, tá? Com eles. Lá eles, quando vocês entrarem em contato, eles vão falar. Aceita a Pix, né? Aí eles trabalham só com Pix, tá? Aí assim que você faz o Pix, eles já fazem o pedido. Aí os barbantes vêm, meninas. Demora um pouquinho por causa da transportadora, tá? Mas não é culpa deles não, tá bom? Mas eu amei. Aí as meninas ficavam cobrando, cobrando que eu vou fazer as encomendas, né? Mas aí veio no tempo certo, né? Então eu vou começar a estar mostrando as cores, tá bom? Esse aqui, ó, lindo, 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 lindo. Aqui tá a noite e dá pra ver as cores assim, é um pouquinho de longe, tá bom? Esse aqui é o laranja, tá vendo? É o pelo de um laranja. Ah, ele vem aproximadamente 400 gramas, tá? Vem 400 gramas cada um. Esse aqui é a cor laranja, olha que lindo, ó. Lindo, laranja, né? Vou colocar aqui do lado. Depois eu vou tá pegando... Ó, vocês veem, ó. Vem embalado aqui, ó, tá vendo? Ó, aí eu tirei. Veio bem embalado. Veio pelos correios. Eu tive que buscar lá no correio, mas... Isso faz parte, né, meninas? Ó, esse aqui, ó. Olha que lindo, olha. Nossa, amei. Esse aqui é a cor castor, tá? É bom você saber a cor. Ele é bem peludinho, ó. Ele é bem peludinho, macio. Deve ser macio, né? Eu creio que é macio, que eu vou testar. Diz que é bem macio. Os vermelhos, ó, vermelho. Nem precisa ver a cor, né? Esse aqui é vermelho. É vermelho, é bem brilhoso, ó. Olha que lindo, meninas. Coisa mais linda, ó. Ó como você dá pra ver que é peludinho, tá vendo? Bem peludinho. Parece aquela outra marca lá, famosa lá. Outro vermelho. Peguei dois vermelhos, ó. Dois vermelhos. Ah, esqueci de falar. Um dessa cor, né? Um castor. E um... E um dessa cor aqui. Laranja, tá? Olha, não podia faltar. Marrom. Olha que lindo. Marrom café, né? Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha. Coisa mais linda. Veja a hora de fazer. Eu vou fazer os tapetes rádio lá, tá? Pra vender. Tapete rádio lá vindo aí. Olha essa cor aqui, ó. É o champaguine. Champaguine, né? É isso mesmo, olha. Que lindo, olha. Lindo, lindo, lindo. Peguei dois, ó. Dois desse aqui, ó. Muito lindo, né? Ai, meninos, tô... Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Nossa, isso é lindo demais, olha. Azul turquesa. Ó. É assim mesmo, ó. Dessa... Dessa cor aqui, ó. Tá certinho. Nossa, muito lindo. Esse aqui é maravilhoso. Tem encomenda. Tem encomenda desse do... Do vermelho, tá? Já tem encomenda desses dois, ó. Encomenda desse, encomenda desse. Jogo de banheiro. Rádio lá. Esse aqui é o roxo, meninas. Olha que lindo. Nossa, olha que cor linda. É escuro mesmo, ó. Um roxo. Peguei dois que eu tenho encomenda, ó. Dois roxos, tá vendo? Ó, vou pôr mais assim, ó. Que dá no... Já ficou reflexo da... Deixa eu pôr minha coisa mais pra cá. Minha ringue luz. Pra não ficar tão, tão claro. Ó. Tá vendo? Essa cor mesmo. E por último, né? O branco, né? Que... O branco combina com todas as cores, né? Branco, ó. Vem bem branquinho mesmo. Bem branquinho. Olha, meninas. Parece que ele é bem peludo mesmo. E deve ser macio, tá? E tá de parabéns essa fábrica aí. Eu amei, amei. Essa fábrica, tá? Eu amei, eu recomendo. Recomendo pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ó, dois, tá vendo? Eu comprei doze cores. Agora vamos estar vendo, né? Olha que lindo. Vamos estar vendo quanto que eu paguei em cada cone, tá? Quanto que deu o total. Ó. Aqui, ó. Isso aqui pra mim, né? Ó. Foi, ó. Ó. Dezoito e noventa cada. Deu duzentos e vinte e seis reais, tá? Aí fora... Fora o frete, né? Fora o frete, tá, meninas? O frete... Eles cobram trinta reais. Dezoito e noventa cada desses. Cada cone. Deu duzentos e vinte e seis. Tudo. Esses doze, né? Tá mais em conta, hein? Porque eu tava comprando de outra marca. Era o menor que esses aqui. Tava vinte reais, né, meninas? E esse aqui é menos de vinte reais. Direto da fábrica é bom por causa disso, né? E... Deu duzentos e vinte e seis reais. Aí mais trinta. Deu duzentos e cinquenta e seis reais a minha compra, tá bom? Então, meninas, é isso aí. Fiquem com essas lindezas, tá? Fiquem todos na Pai do Senhor Jesus. Esqueci de falar. Pai do Senhor Jesus. E que Deus abençoe suas vendas também. E se vocês precisarem, entrem em contato com eles. Tem outros barbantes também, tá? Depois eu vou estar comprando outros barbantes. Tem o barbante, que é o barbante normal, né? E tem esse daqui peludinho. E eu não sei se tem do outro, daquele lá que é... Aquele lá que imita o encanto, né? Eu não sei se tem dele. Depois eu vou estar perguntando. Aí vocês entram em contato e eles respondem rapidinho. Quando você entra pelo WhatsApp, eles respondem rapidinho, tá? E tá de parabéns a Fábio Capires. Eu amei, adorei, tá? Todos os cones. Tá muito lindo, muito... A cor perfeita, ó. Tá bom? Aqui vai vir vários tapetes, né? Tá bom, meninas? Vocês vão amar. Vai vir vários tapetes. E fiquem com essa lindeza. E fiquem todos na Pai do Senhor Jesus. Tchau! Até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus.